O entrevistado do dia Boa tarde, prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra A minha primeira pergunta é O balanço dessa semana como prefeito É um balanço bom O senhor esteve em Brasília Representando a prefeitura Enquanto o presidente da câmara estava na interinidade Lá o senhor conversou com a bancada Chegou na quinta-feira, na sexta assumiu Hoje, uma semana depois Qual o balanço dessa sua interinidade À frente da prefeitura da capital? Bem, Décio, eu queria primeiramente agradecer A oportunidade de estar aqui ao seu lado E você, na abertura da nossa entrevista Fez um balanço Acho que passou um filme aqui na minha cabeça Desde o Cícero 1, Cícero 2 Servais secretário Servais vereador A minha família sempre ao lado do prefeito Cícero E essa oportunidade de hoje que eu estou tendo Que eu jamais, nem nos meus melhores sonhos Imaginava ser vice-prefeito dessa cidade E muito menos ao lado do prefeito Cícero Lucena Um cara que, quando eu tinha 12, 13 anos de idade Eu já pedia voto porque sabia Que era o melhor para João Pessoa E hoje está ao lado do que eu achava Que era o melhor para João Pessoa Construindo junto Mas não poderia deixar de agradecer a confiança Como você falou, Décio Do meu partido Do partido do governador João Azevedo Que viu Que foi alçar na Câmara O meu perfil E me colocou à disposição Para ser candidato a prefeito Mas entendeu que o momento estava focado Estava bem relacionado com o prefeito Cícero E fizemos uma grande composição Que graças a Deus Vem dando certo Está dando certo Nós só estamos colhendo bons frutos dessa relação Mas antes de fazer o balanço Agradecer aqui a Ítalo A Marconi Que eu sou suspeito de falar de vocês Acho que Ítalo pelo grau de idade aqui Acho que o nosso perfil muito parecido De um cara altamente atuante E uma das revelações aqui Da comunicação Pessoa Marconi Eu sou suspeito Pela relação familiar Que nós temos Eu com seus filhos Marconi Fomos criados praticamente juntos Naquela época Que Cícero fazia aqueles grandes eventos Na casa dele Onde chamava todo mundo Que ele gostava daquela parte Chamava a imprensa Chamava os amigos E nós íamos lá Eu muito pequeno Com os meninos Com seus filhos E eu costumo dizer que É um reencontro As idades são parecidas É um reencontro de gerações A Jota Filho Que sempre esteve cobrindo lá A Câmara Municipal E sempre vinha com aquela perguntazinha Sempre aquela perguntazinha Cabulosa Chegava lá Afinetando Pra saber O que é que a gente Que a gente Tinha pra João Pessoa E graças a Deus Todos aqueles projetos Jota Que você acompanhou E eu vou poder falar aqui A entrega de medicamento em casa O pronto-ar eletrônico A lista de espera Os pacientes que aguardam Cirurgias eletivas Os tablets para os professores Os tablets para os profissionais Da área de saúde E tudo aquilo Em menos de 11 meses Que eu tanto lutava Graças a Deus Nós já implantamos E aí pro fim Não desmerecendo Por estar no fim O professor União Que foi meu professor Eu me inspirava muito no esporte Quando ele chegava A gente tinha um medo Eita Vamos jogar melhor Porque o professor União Tá chegando aí Pode levar a gente Pra algum lugar E eu joguei handebol E joguei futebol E sempre que ele Quando ele apontava A gente já mudava Até o estilo de jogo Pra ver se ele Botava a mão de alguém Botava a mão em alguém E levava pra Que era o sonho De todo jovem Ser um grande jogador Ou entrar no esporte E eu tinha esse sonho Infelizmente ou felizmente Eu fui para a área da política E estou aqui como vice-prefeito Então, Nécio Dizer você primeiro O balanço de Brasília Eu confesso que fiquei Fiquei bastante surpreso Eu não sei se vocês sabem Foi a primeira vez Que eu fui em Brasília Na minha vida Vereador quatro anos Mas nunca tive tempo É verdade Nunca tinha ido em Brasília Mas você nunca tinha ido Como político Nunca tinha ido Nunca tinha pisado em Brasília Nunca tinha pisado em Brasília Quando chegou no aeroporto É bem diferente A cidade é bem diferente E eu trouxe já Algumas ideias de lá Dentro dos bairros Eu já trouxe pra dentro Da prefeitura E Cícero Ficou rindo muito Cícero sempre disse Eu deixei um abraço pra ele Antes de vir pra cá Ele me ligava Dizendo que já está voltando São doze horas de voo Aí que ele vai pegar Se você quiser ficar Mais um pouco lá Tem problema não, né? Não, eu estou com saudade Do prefeito Diferente Eu não me sinto Eu costumo dizer assim Eu não me sinto nem vice-prefeito Eu me sinto prefeito Nem ao lado dele Todas as decisões Déssio São Sentam na mesa Eu e ele Nós tomamos a decisão Com os secretários Quando eu não falo Ele faz E aí, Léo Tem alguma coisa contra? Alguma coisa a favor? Há E a gente percebe Uma grande diferença Entre A relação do prefeito Cícero do Sena Com o seu vice Se a gente for comparar Com Luciano Cartacho E o João Del Junho Ricardo Coutinho E Luciano Agra Nonato Nonato Sofrando a mão Luciano Cartacho Não, nossa relação Eu não tenho Uma vírgula Para falar do prefeito Cícero Pelo contrário Tentaram Tentam até Querer fazer alguma intriga Entre eu e ele Mas todas as vezes A relação é tão boa Para você ter ideia É quase isso mesmo Eu não despacho Nem no meu gabinete Eu fico no gabinete Com ele Quando eu estou fora Ele fica me ligando Cadê tu? Cadê você? Cadê você? E eu tenho que voltar Para o gabinete dele Mas eu tenho que trazer O sentimento de Brasília Fiquei surpreso Primeira vez Chegou a imagem Essa aí Eu peço Eu tenho a redação Do blog do Desc Que anota isso aí Pela primeira vez Léo confessa Foi em Brasília Pela primeira vez Passaram o blog Exclusiva Já disse em algum caso Isso? Não Na verdade Exclusiva E aí A prefeita capital Primeira vez Em Brasília Exclusiva União já foi mais 500 E como prefeito Também E aí Desce Eu disse a você Que o sentimento Completamente diferente Do que eu imaginava Que eu ia encontrar Independente De bancadas Amarelas Azuis Vermelhas Baixaram-se as bandeiras Para a nossa reunião Lá da bancada Todos juntos Eu, o governador Os deputados Agradecer aqui Ao deputado federal Efraim Filho Que comandou Que é líder Da nossa bancada Uma reunião exemplar Digna De quem quer fazer o melhor Para a Paraíba mesmo Todos os deputados falaram As senadoras O senador Veneziano Lá não tem isso não Não tinha isso Todo mundo falou O senador Veneziano Infelizmente Não pôde participar Da reunião Mas tinha me avisado Já que estava Em uma viagem Pré-agendada Me mostrou Mas a senadora Nilda Representou ele lá E aí vieram especulações Que ele não participou Mas graças a Deus Eu pude sentar Com o senador Veneziano E conversar muito Pela Paraíba E dizer que eu fiquei surpreso Esse sentimento De todos juntos Você vê lá Eu vi Pedro E gostaria de mandar Um abraço aqui Para Pedro Pedro Cunha Lima Que pode ser candidato Ou não a governador Lá encaminhando emendas Para o governo Dialogando com o governador Lá não tem isso Não Acabou Acabou E aí o balanço Foi esse Um balanço positivo De recursos Que vão vir para João Pessoa Nós conseguimos aqui Marconi você que acompanhou A entrega de medicamento Em casa O deputado Agnaldo Encaminhou recursos Mais de 10 milhões de reais E nós ampliamos E eu anunciei hoje Aqui em primeira mão No programa de vocês Que estamos baixando Nós estávamos fazendo Para os acamados Em João Pessoa E hoje nós baixamos Para 75 mais A entrega de medicamento Em casa As pessoas que assinem Um termo E que queiram receber Para não se loucurem Até ontem era Era os acamados Só os acamados Isso E hoje A partir de hoje 75 mais Acamado ou não Acamado ou não Qualquer Qualquer Cidadão Idoso Que esteja nessa faixa etária Em João Pessoa Estamos ampliando Coisa boa Aí um exemplo Aí muita gente diz Não Léo Mas que coisa boba Entregar um remédio em casa Tem gente Tem gente aqui Que não tem condições Amigo De dar uma passagem E aí Ou compra um milho de feijão Ou paga passagem E aí o que nós fizemos Nós estamos entregando em casa No conforto da casa dele Aquele recursozinho Que ele tinha Para ir pegar o remédio Ou ir a pé Ou então ter Para dar uma procuração Para algum familiar E pegar aquela medicação Vai chegar em casa No conforto da sua casa Graças a Deus Vamos chegar aqui Marcando Mais de 60 mil pessoas Pelo nosso balanço 60 mil pessoas Vão ser atingidas Hoje A partir de hoje Devemos chegar Na média de 5 mil De 5 a 7 mil E no decorrer Do resto da semana Nós vamos ampliando O programa Para 60 mil pessoas Então Léo Dizer da satisfação De estar aqui ao seu lado Ao lado de todos aqui E dizer que estou pronto Estou preparado Para as perguntas Que eu sei que são quentes E eu estou pronto Para responder O melhor para João Pessoa E trazer O balanço Do que nós estamos Programando E a visita Que nós fizemos ontem Eu e o governador Ao Parque Paraíba Uma relação tão boa Eu fico até Eu fico até com medo De estar explorando isso E amanhã Isso é diferente Mas graças a Deus Pela relação Que nós temos hoje Pela intimidade Que nós temos hoje Todos os secretários Tenham o meu respeito E me respeitam Na condição De vice E eu queria fazer E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Ele está correndo No bairro Com incêndio Com incêndio Com incêndio Com incêndio Ele está até convidando A evas O deputado Ele faz a evas Vão correr comigo A evas A evas está bem preparada Marco Vinicius Marco Vinicius Marco Vinicius Vai não Marco Vinicius Não paga nem o almoço Da gente Marco Pela boca Marco chega no final Pula o remerente Brincadeira Marco Vinicius É outro batalhador É o galo da madrugada É um grande amigo Então quer dizer Que não precisa fazer relatório Porque esse relatório Você passa todo dia Mas você me deu Uma ideia boa Vou pegar isso aí Vou botar no papel Ele vai rir Quando ele chegar Mas eu vou botar no papel Aqui prefeito Está o balanço Desses 15 dias Mas a relação É muito boa Marco Quando você conhece Cícero E sabe da pessoa Simples que ele é E ele abraça mesmo As pessoas que querem Fazer o bem Para o João Pessoa Independente de bancada Quem quer fazer o bem Para o João Pessoa Ele abraça Ele essa semana Estava cobrando Eu falei Cadê a evas Cadê as emendas de evas Chamamos Eu tive a ideia De juntar os deputados estaduais Não sei se vocês Receberam essa informação Juntei os deputados estaduais Alguns Nem todos Eles quiseram Botar emendas Para João Pessoa E eu não sei Nem se eu já posso anunciar Mas eu vou trazer aqui Para vocês Em primeira mão Os deputados Que são votados aqui Os deputados Os deputados Vão colocar emendas Que nós queremos Reabrir a maternidade Em Mangabeira Nós estamos tentando Reabrir a maternidade Em Mangabeira Que foi fechada Em governos passados E aí eu tenho certeza Que com esses recursos Nós vamos poder sim Se Deus assim permitir Voltar a sonhar Em ter uma maternidade No bairro de Mangabeira Porque eu acho Que a população De Mangabeira merece Mangabeira É um bairro Que é uma das maiores cidades Do estado Com certeza O PIB de Mangabeira Inveja muita cidade Vice-prefeito O senhor é um político Muito jovem Não só pela carreira política Mas também pela sua idade E eu tenho percebido Que o senhor tem atuado Muito principalmente Na parte da educação Tem se preocupado E tem visitado As escolas que precisam De uma reestruturação De uma reforma De uns reparos E eu queria que o senhor Trouxesse justamente Esse saldo Como é que está Quantas andam Essas reformas Pelas escolas Aqui da capital Eu vi que o senhor Inclusive Com o governador Visitou uma escola ontem E falou de outras obras Estruturantes aqui Para a capital Fala um pouquinho Aqui do saldo Da educação Como é que está Essa evolução Da educação Aqui na prefeitura Da capital De João Pessoa Então eu tenho que Prestar contas a vocês E com infelicidade Muito grande Nós pegamos a prefeitura De João Pessoa Com 43 escolas Com ordens de serviços Assinadas E completamente Abandonadas Se você Puxar nos anais Dos portais De João Pessoa Você vai ver Que a escola Do Esplanada Está abandonada Há muito tempo Várias escolas Em João Pessoa E uma coisa Que eu não queria Ter que falar Mas tenho que falar A planilha Da reforma Eram iguais Para todas as escolas Oxente Projetos que deveriam Ser diferentes Eram iguais Toda escola Precisava Talvez por isso Que não foram executadas Por isso Que não foram executadas E aí Quando a América Sentou e nos mostrou O relatório O prefeito Cícero Chamou o Rubens E fizemos uma parceria Secretaria de Educação E Secretaria de Infraestrutura E nós Estamos aí Com 43 ordens De serviços Para ser assinadas Já assinamos Pouco mais de 20 E eu tenho um carinho Especial Porque o prefeito Cícero Além de dar A ordem de serviços No dia que nós Estamos dando A ordem de serviços Não é aquele que espera Um mês Um ano Para completar não No dia que nós Assinamos a ordem de serviços Vai chegando as pedras Vai desmontando o telhado Vai chegando as máquinas Vai chegando as máquinas Na velocidade Eu vou dizer a você Desce o Italo Você me fez essa pergunta Eu sabia que estava ruim Como variador Que fiz a caravana da oposição Que visitava As ações da prefeitura Mas está muito pior Do que eu imaginava O prefeito passado Até fevereiro Você acha que Dessas 40 e tantas escolas Quantas já estarão prontas Para servir Nós queremos as 40 As 40 Se Deus quiser 100% Todo dia tem ordem de serviços Exclusivo Todos os dias Na próxima semana Nós já vamos começar A entrega Exclusiva Não é só da ordem de serviços Que a gente quer A gente quer começar Agora a entregar E eu vou trazer Para vocês aqui também Em primeira mão Vou pedir até desculpa E licença Ao secretário Marco Vinícius Nós já temos ruas prontas Lá no bairro Do No bairro das indústrias Que já estão Estão esperando Para ser inauguradas Mas a população Já está utilizando A gente nem inaugurou A rua Mas já está lá Já está utilizando Já está utilizando Para a população Então eu fico muito feliz E triste Ao mesmo tempo De ter pego dessa forma Mas tenho certeza De toda a população De João Pessoa E todos os ouvintes De 360 Que vamos mudar Essa realidade É por isso Marconi Que o bom jornalismo E aí O 360 Se inclui Nesse bom jornalismo É por isso Que o bom jornalismo O jornalismo O cidadão Aquele de Que na hora De cobrar Veja bem Não de fabricar Ou potencializar A notícia falsa Que é chamada Fake news Para A gente sabe Como é que muita gente Pratica por aí Mas o bom jornalismo Mas o bom jornalismo O bom jornalismo É aquele Que trabalha Para melhorar A sociedade Nós fazemos Esse bom jornalismo Aqui É Em algumas Emissoras Alguns programas De rádio Então não vamos citar Muitas vezes Muitas vezes A gestão É Tem Um determinado Problema Determinado Gargalo Potencializado Eu vou aqui citar o exemplo O lixo Vamos citar aqui o lixo Ah Porque João pensou Ora Nós aqui do 360 graus Como nós formamos Um círculo Um debate Nós somos seis Nós aqui não temos É O espaço Para a participação Do ouvinte Porque o nosso formato É esse formato De Da opinião De debate E tal Mas Nós sabemos Léo Não sei se você sabe Você é muito novo Nós jornalistas Né Mais Mais velhos Eu Marconi E União O Ito é mais jovem Jota saiu Mas ele sabe também Que Presta atenção Você ouvinte Eu não estou aqui para É difícil elogiar alguém Né Desce é muito astro Desce é muito crítico Mas quando eu estou elogiando Eu estou elogiando Porque é pertinente Porque corresponde Então Eu vou revelar aqui uma coisa A população de João Pessoa Saibam vocês ouvintes Em rede estadual Saibam A João Pessoa não A Paraíba Como em todas as áreas Existem os bons e os maus Na imprensa Existem também Os bons e os maus E muitas vezes não Na maioria das vezes Em programas de rádio Que se abre os telefones Ali quem está falando Não é o cidadão É o líder forjado É o intrujão O gabinete do ódio É o mercenário Quem não sabe Vai saber agora Através de mim Que não tenho medo de dizer Quando você estiver Ouvindo um programa de rádio Que abre os telefones Para Entre aspas O povo fala mal Do prefeito Saiba você Que ali Existem Muitos interesses De quem está Conduzindo O programa Ou Do dono Da emissora Alguém Está promovendo Um espancamento Moral Alguém Está denegrindo A imagem Do gestor A serviço Jabuti Não sobe Em árvore E quando sobe Alguém coloca Eu não vou dizer nomes Mas na maioria Desses programas E aí sou eu Que estou dizendo Você não tem nada a ver Na maioria Desses programas De rádio Que estão criticando A gestão Cícero Lucena E não criticavam A gestão anterior São as viúvas São lideranças Mecenárias Lideranças Mecenárias Que tem Espaço Nos programas De rádio Para Botar Pressão No gestor Eles Fazem Aquela ligação Fazem Aquela Reclamação Muitas vezes Justa Na maioria Das vezes Injusta E depois Eles procuram O prefeito O vice-prefeito O secretário Sabe pra que? Pra pedir O toco Não há Linguagem Mais jurídica Extorção 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 É o que acontece Em uma parte Podre Da mídia paraibana E isso é ruim Isso é ruim Porque muitas vezes O gestor Se amedronta E é pautado Para um tema Que nem é A demanda principal Da população Ora Você está Marconi Reformando Escola Educação É prioridade É base Você está Capitando Recursos Porque no primeiro ano O cara já está Fazendo um projeto Para fazer os investimentos Necessários Na saúde E muitas vezes Você é desviado Para uma política Administrativa Por exemplo Porque a cidade Está cheia de lixo Em todo canto Olha A coleta de lixo É um gargalo Não é aqui Na Paraíba só E João Pessoa Não Por exemplo Eu vi uma matéria Semana passada Em Nova Iorque Rato Quem não viu Saiu na Globo Para quem não sabe Nova Iorque E Paris São as duas capitais Menteais Das ratazanas E Nova Iorque Está cheio De ratos Por quê? Por conta Da pandemia Muitos restaurantes Ficaram fechados E aí Nova Iorque Já tem muito rato Porque a população De rato De Nova Iorque É maior Do que a população Daquela metrópole Daquela megalópole Passou a matéria Nova Iorque Cheia de rato Ora Alguém maldoso Da banda podre Da imprensa Vai Desviar A atenção Do público Carimbando No atual prefeito De Nova Iorque A culpa Daquelas cenas Não é assim Não é assim Ninguém faz milagre Ninguém No primeiro ano O prefeito Vai tomar pé Vai fazer levantamento Vai fazer projeto Capitar recursos No segundo ano Começam os investimentos Por que eu falei isso? Eu não sou Nem o paladino Da verdade Nem eu sou Eu sou o que sou Quem me conhece Sabe que eu não mudo Eu tenho o meu estilo Agora Eu não posso Achar Eu não posso Ser um jornalista Que acha Que tudo no mundo É culpa da política Criminalizando a política Porque a verdade É que também Na imprensa Há uma banda Olha Léo Eu tenho nojo Eu digo aqui Não tenho medo Uma parte Dos programas De rádio Da capital Aquelas intervenções Feitas Criticando O governador Criticando O prefeito Criticando O presidente Da câmara Criticando Todo mundo O presidente Da república Aquilo ali Não é o povo Não Aquilo ali São paus mandados São lideranças Comunitárias São mercenários A serviço A serviço Ou a serviço Da bajulação O que não é bom Ou a serviço Do espancamento moral Então assim Eu não estou aqui Fazendo a defesa Da gestão Eu acho que Eu acredito muito Na gestão de Cícero Eu acredito muito Na boa vontade De Cícero Eu acredito muito Na boa vontade Da primeira dama Laura Emília Lucena Quem não sabe Laura Emília É uma mulher Que independente De ser primeira dama De estar No poder De não estar Ela é o que é É uma pessoa De coração Bom Religiosa E Cícero também O caboclo É o cara É simples Às vezes eu até Critico Cícero Sabe Léo Quando o Cícero Aparece Quando aconteceu Aquele problema Do buraco ali Aquilo ali Ninguém vai culpar ninguém Mas aconteceu A força da natureza Quando tem fé Está Cícero na mídia Sem fazer barba Sem nada Descabele Mas é a cara dele É a cara dele Então assim Gente Gente Vamos 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 pensar positivo Mas você sabia Que o Ouvinte de rádio A população É sábia É sábia Então não é besta não Não é besta não Acabou Não tem mais besta Maconha Não tem ninguém besta O povo sabe Que tem safadeza Até em jogo de cartão Sabe Que tem Que tem gente boa Que tem gente ruim Eu estou aguardando aqui Eu estou dizendo isso Porque Em uma semana Eu vou trazer uma pomba aí Eu estou investigando Um cidadão Um mercenário Que veio de Brasília Região de Goiânia Águas Águas claras Águas claras E está por aqui Usando Os meios de comunicação O cara Desde aqui De fora Advogado Está aqui Para Entendeu Estou estudando Agora Ele saiba Que aqui tem Bom jornalismo Para Denunciar O falso O falso paladino O falso moralismo O falso moralismo 13,39 A gente vai um break comercial Eu até peço desculpa Não é nem um desabafo É porque A gente não pode Achar Que tem gente boa E gente ruim Tudo que é canto E que O jornalista É o superman Não O superman Clark Kent É jornalista Quando se Criou o personagem Do superman E ele é um jornalista Foi para dizer Que o jornalista É importante E é Tanto é Que o Papa Agora Agradeceu Ao jornalista Pelas denúncias Da pudridão Que existe Também Dentro do mundo Religioso Porque A terra É assim É do alto Tem Deus O diabo Os bons e os ruins Léo Bezer Que está com a gente É dos bons 13 e 40 Vamos ao break Vamos faturar Já já Voltamos 360 graus A imprensa Que imprensa E a pimenta A hora do almoço 360 graus A informação Por todos os ângulos Servir Servir é um ato Precioso Que precisa ser feito Com responsabilidade Ética e dedicação E nós da PlanServe Somos referência nisso Estamos presentes no Nordeste Atuando no segmento De segurança eletrônica Terceirização de serviços E portaria virtual Oferecemos soluções inovadoras Levando evolução até você Por uma equipe comprometida Com resultados E um futuro cada vez mais seguro Visite nosso site Plancevrh.com.br Ou Ligue 3225-4663 A revisão do Plano Diretor de João Pessoa Já começou Pensado para promover a criação De políticas públicas Em áreas como transporte Educação Mobilidade e saúde O Plano é uma lei municipal Que estabelece normas Para um desenvolvimento ordenado E um crescimento sustentável Por isso a sua participação É importante Ela pode melhorar O seu bairro E a sua vida Acesse o site www.pdjp.com.br E envie a sua sugestão Prefeitura de João Pessoa Cidade que cuida Preparando café Rota gira a colher Uma roda de amigos Pra vida levar É bonito de ver a menina Girar a família reunida Tá na mesa Café sombras Com torra perfeita É outra coisa Outra coisa é saber escolher O momento que satisfaz Outra coisa é sentir O que mexe com você Outra coisa é São Brás Café São Brás Com torna perfeita Outra coisa Cidade da sorte O Cidade da sorte é massa Você vai gostar Para os prêmios você concorrerá De primeiro de novembro a cinco de janeiro Compre em uma das lojas credenciadas Receba seu cupom Deposite na urna e concorra a dois caminhões de prêmios Duas motos Três smart TVs E três smartphones Realização CDLs de Bahia Santa Rita, Sapé e Itabaiana Apoio Sextão Sebrae Prisãoete Agilite Telecom Armazém Paraíba Ótica Diniz Tintas Rás Prefeitura de Bahia Prefeitura de Santa Rita Prefeitura de Sapé Prefeitura de Itabaiana Supermercado Preço Bom Cátia Ótica Lojão da Econômica Kifarma Ouro Bom E Casa Pio Sabor de natureza Pureza cristalina De rara qualidade Boa é Turmalina Feita com o coração Já conquistou o Brasil Turmalina da Serra Igual você nunca viu Turmalina da Serra Igual você nunca viu Cachaça Turmalina da Serra De areia para Iba Surpreenda-se Sem moderação Minha mãe não vê um palmo Diante do nariz Mãe, please Passa na Diniz João viu a Luana Mas era Beatriz João, please Passa na Diniz A maior rede de óticas Do Brasil As maiores marcas Que você já viu Cai bem no seu rosto Cabe bem no seu bolso Tio, please Passa na Diniz Oh, please Passa na Diniz Baby, please Passa na Diniz Ótica Diniz Rua Sequeira Campos No centro de Santa Rita Bahia, na Liberdade Próxima Prefeitura Óticas Diniz Óticas Diniz No bairro, na cidade E em todo o país Conheça uma de nossas lojas E saia do aperto hoje mesmo Help Santa Rita Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72 Centro Vizinho ao Banco do Brasil 3033-5838 E Help Baier Avenida Liberdade 3655 Em frente ao Banco do Brasil 3232-1012 Na hora Tá pensando em construir Tá pensando em reformar Atacadão Freire Pesso baixo como aqui não há Atacadão Freire Atacadão Freire Material de construção É no Atacadão Em Santa Rita Praça Antenão Navarro Antiga Praça da Rural No centro Atacadão Freire Quer aparecer? Se você quer aparecer Grande público como BC E seu produto oferecer A todo mundo A Caju Conecta tem a mídia certa Para a sua empresa Publicidade em ônibus Incluindo Wi-Fi Taxi E mídia humana Quer aparecer? Anuncia aqui Caju Conecta Fone 991567381 Comercialcajuconecta.com.br Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste A Cicrede Evolução Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança Cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros Nosso atendimento é de excelência E você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa Venha nos conhecer Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho Cicrede Gente que coopera cresce Servir é um ato precioso Que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação E nós da Planserv Somos referência nisso Estamos presentes no Nordeste Atuando no segmento de segurança eletrônica Terceirização de serviços e portaria virtual Oferecemos soluções inovadoras Levando evolução até você Por uma equipe comprometida com resultados E um futuro cada vez mais seguro Visite o nosso site Planservrh.com.br Ou ligue 3225-4663 305-5663 A FMAn wanderar 360 graus A informação por todos os ângulos Nunca o rádio foi tão longe Mergulhou tão fundo E revelou tanto 360 graus Um giro completo pela notícia Estamos aqui de volta O Bom Jornalismo com a Boa Política E estamos entrevistando O promissor Prefeito de João Pessoa Sim Léo Bezerra O prefeito é Cisto Sena Nunca ouvi falar de Léo Bezerra Claro, Léo Bezerra Até um dia desse era um menino Chegou à Câmara de Vereadores Vereador daqui a pouco Já virou vice-prefeito E já tem gente querendo que Léo Seja candidato Somente o governador do estado Ninguém não O governador pediu Para ele ser candidato a federal Há umas duas semanas atrás Saiu na imprensa Você é um jornalista novo de grande credibilidade Mas Marcone Que é mais antigo do que você Na realidade Essa notícia de Itro Procede? Não, procede Saiu na imprensa Olha aí Procede E gostaria inclusive Que Léo Informar-se aí Já que ele já deu várias exclusivas O senhor que é o decano da mesa O senhor já ouviu falar disso? Viu falar muito Itro trouxe a notícia Olha Esse expresso PB é danado Quando traz é verdade Marcone confirmou O senhor é o decano 71 anos O senhor não vai me Olha Eu Tanto acompanho o boato bom Como acompanho o boato ruim Esse foi um boato bom Para deixar eu entender O boato O Itro é qual O boato não A notícia Qual é Itro? A notícia A notícia O governador do estado João Azevedo Que é quem detém É a maior autoridade do cidadania A maior liderança Convidou o atual prefeito de João Pessoa Interino Também do cidadania Léo Bezerra A ser candidato a uma vaga Na câmara federal Do ano que vem Diz que seria uma grande sorte Para a legenda Ter um candidato do quilate De Léo Bezerra Com grandes chances De chegar lá Inclusive E o cidadania Que precisa fazer Deputados federais E aí Deixa eu entender Essa conjuntura Marconi Aí Léo e Hervás Fariam dobradinha Sim, com certeza Léo Pai e filho Bonito Forta Uma dobradinha forte Como o Santiago E o Filho Por que não Como o Elton Roberto É Então seria Hervás estadual E Léo Bezerra federal Eu gostei da ideia Tem espaço demais Para isso O senhor gostou dessa ideia Prefeito Na verdade Vocês Um pouco além Na verdade Dessa Vocês sabem que Acho que o Marconi Me conhece aqui Vocês dois Também conhecem Há muito tempo E sabem que Eu sempre fui um soldado Do meu partido Eu confessei aqui A vocês Na última entrevista Que eu dei Que eu nem pensava E nem queria Ser candidato a vice Eu demorei para ir Verdade Verdade Juro Juro por Deus Foram três dias E três noites Sem dormir Você estava satisfeito Com o primeiro mandato Estava Muito realizado Aliás Estava Estava no fundo Concluindo Eu perdi em 2012 Dessa Com três mil novecentos e noventa e dois votos A primeira Foi o primeiro suplente Tá É Fui o décimo Décimo oitavo vereador mais votado De João Pessoa Tá E em 2016 Eu fui o vereador mais votado Com sete mil e dezesseis votos Tá Eu estava me preparando Para a minha reeleição Claro Eu tinha feito um trabalho Aí É Muito modesto A minha parte Mas eu Eu fiz um trabalho bacana Na Câmara Criei a caravana da oposição Apresentei todos os principais Projetos Da Câmara Se você for puxar os projetos da Câmara Municipal Qual é a sua formação? Eu sou formado em Direito e Gestão Pública É bacana Eu Eu Todos os maiores projetos Os projetos mais relevantes da legislatura passada Foram meus Como eu já relatei para vocês Prontório eletrônico foi projeto meu Entrega de medicamento meu Hospital veterinário meu Hospital da mulher meu Eu acho que todos os maiores projetos da Câmara Foi muito ativo Eu fui o vereador Por três anos seguidos Mais atuante Só não fui no primeiro ano Estava me inteirando ali da Câmara Mas os outros anos Fui o mais atuante da Câmara E aí fui líder da bancada De oposição Fui um dos idealizadores O idealizador da caravana da oposição Eu que encabecei Junto com o Marcos Vinícius As emendas impositivas Eu deixar o registro aqui Se as emendas impositivas hoje São a realidade do nosso município Devemos muito Ao secretário O secretário de comunicação E vereador Marcos Vinícius E dizendo que Eu trabalhei muito Mas sem fugir da pergunta Eu sou um soldado do meu partido Mas hoje eu tenho um agrupamento político Eu hoje posso dizer Que tem um grupo político Formado por um vereador Que é o Dom Bezerra Um deputado estadual Que é o Hervares Bezerra E um vice-prefeito Que sou eu Léo Bezerra Então eu tenho que conversar Com o meu grupo político Tenho que conversar também Com o governador João Azevedo Com o Ronaldo Guerra Com o Cícero Com o Messinho Eu acho que é uma discussão E eu graças a Deus Tudo meu O seu pai Ou é casado com a irmã de Léa Toscano Foi casado Eu sou filho Eu sou sobrinho legítimo de Léa Sim A sua mãe é irmã de Léa A minha mãe é irmã de Léa Eu sou primo Legítimo de Camila Toscano Ex-prefeita de Parabira Ex-primeira-dama Ex-deputada Eu sou primo legítimo de Camila Toscano Que é deputada É por isso que eu queria aumentar O brinco Odécio A mãe de Léo Foi minha aluna na Ludinus Foi A aluna foi A aluna foi O professor é o Papa O professor não tem história História boa e positiva Para contar Graças a Deus Porque aí muitos falam Ah, mas Léo Mas tu tem que conversar com o Messinho Eu tenho que conversar com o Messinho O Messinho é pré-candidato A deputado federal E o céu Há espaço para tudo Eu não sou E não coloquei meu nome Como pré-candidato a nada Eu coloquei meu nome Como soldado do partido Como sempre fui Para dialogar Para discutir Mas a gente tem que parar De olhar para o umbigo Eu não estou olhando para o meu Para o meu Eu estou muito confortável Sendo vice-prefeito Atuando ao lado do prefeito Cícero É interessante para João Pessoa Léo Bezerra ser candidato a federal Eu acho que a pergunta é essa Não é se eu quero Eu acho que é o que a população Eu fui ser vice Eu não queria Confesso a vocês Rememore Aí a gente Quando eu fui convidado O senhor Vereador se preparando Para a reeleição Eu coloquei meu nome A disposição do governador Para ser candidato a prefeito Porque eu via um vácuo Muito grande E eu tinha feito Uma opulsão muito forte Não a pessoa A gestão Mas a gestão do prefeito E isso me credenciou Para ser candidato a prefeito Então eu coloquei meu nome A disposição Em algumas pesquisas Mesmo se eu lançar Meu nome aparecia ali Com um, dois, três por cento Que deixou todo mundo assim Ah, mas por que esse menino Está aparecendo? Por conta do reflexo Da oposição na Câmara E aí o que eu fiz? Coloquei meu nome A disposição Para ser candidato a prefeito E aí fui levando E tocando minha campanha De vereador E fui fazendo campanha De vereador E aí Um dia eu estava Vou confessar aqui para vocês Acho que é a primeira vez Que eu conto isso Eu recebi uma ligação De Ronaldo Guerra Para conversar Eu estava no bairro do Cristo Fazendo uma reunião Ele fez Dá para você vir aqui Para a gente conversar? Eu disse Dá Vem aqui Eu aguardo em cinco minutos Eu não lembro nem o que eu falei Na reunião Eu tirei direto para lá Porque eu pensei que era Campanha para prefeito Quando eu cheguei lá Olha a gente está querendo Fazer uma compulsão Mas antes de conversar Com o governador Eu queria saber Se você aceita Colocar-se numa disposição Para uma possível composição Eu disse Vamos pensar Aí para conversar Com o governador Ele fez É vamos marcar Peguei e sentei Com o governador O governador fez o convite Eu pedi um tempo A ele para pensar Porque eu não estava Preparado naquele momento Fui conversar com o meu Você pediu mais um tempo Com o governador agora Na verdade ele não Perguntar não ofende Dessa vez ele não Ainda não me perguntou Diretamente se eu sou Candidato não Até porque vai ser Tudo vai ser uma construção Ele só disse que queria Não pediu tempo para pensar não Mas eu acho que Cícero também queria Todo mundo queria Eu acho que Pela relação que nós temos Então Eu fui conversar E conversei E aí nós chegamos A um denominador comum Que eu cheguei para conversar Com o governador E aceitei Um desafio Naquele momento Cícero estava em terceiro lugar Na pesquisa Nilvan era o primeiro Nilvan era o primeiro Ricardo era o segundo Ricardo era o segundo E Cícero o terceiro Na pesquisa Exato Eu abandonei uma campanha De vereador Não existe campanha eleita Jogou tudo Não, mas Se você tinha sido O mais votado Com sete mil votos Fez um mandato proativo Poderia ter me elegido Estourasse de voto Mas política não existe Claro, claro De qualquer maneira E tem um risco E tem um risco Eu fui pro risco Tanto é que Meu grupo político Quando eu chamei Pra dizer Recebi o convite de serviço Eu chamei Todas as minhas lideranças Eles disseram Mas a gente vai se dividir Vamos botar em quem? Aí eu olhei pra um lado Olhei pro outro Eu tinha Muitas pessoas ligadas a mim Eu fui olhar o perfil Eu fiz Olha o dom Aí ele olhou pra mim Espantado Fiz o senhor aceita Ele Rapaz, peraí Ficou meio assim Sem entender também Fui tudo muito de surpresa Pegou todo mundo Muito de surpresa Eu escutei muito O deputado Lá em casa Lá em casa Todo mundo votou em Léo Pra vereador Eu não votei em Léo Desculpe Eu não votei Porque eu tava em trânsito Eu tava Era eleição municipal Eu tava fazendo Eu tava fazendo Dinaldinho Empatos Empatos Dinaldinho Tava fazendo o que mais? Eu tava fazendo várias campanhas Campina Grande Campina Grande Tava fazendo Eu tava fazendo Veneziano Pra prefeito Veneziano contra Romero E fazendo empatos Dinaldinho 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 Contra Nabô Depois eu voltei Fiz Nabô Contra Ramon Ganhei as duas Mas lá em casa Todo mundo votou em você Eu sei disso Eu recebi a ligação A minha esposa Votou em você Idos votou em você Minha cunhada Que era gerente da loja Votou em você Recebi a ligação Olha O que E minha esposa Disse Olha Vou votar em Léo Bezerra Um rapaz jovem Uma amiga Acho que lá Foi uma amiga comum Uma amiga comum Pediu os votos E pediu pra todo mundo Eu acho que Marcelo também Votou em Léo Praveria Marcelo Que é irmão também Márcio eu não sei Porque votava em Guarabira Mas Marcelo Foi 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 E a força Na simplicidade Uma coisa que tem ajudado Foi 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 Viu Viu Uma coisa que tem ajudado Muito também A gestão De Cícero e Léo É esse Entrosamento E essa Performance política Que o presidente Dio Hoje a frente da Câmara Não esquecer de registrar isso Eu não posso deixar de registrar Uma parceria Com o Cícero Mas também É como eu estava falando aqui Do governador João Azevedo Ele foi lá na Câmara Eu nem imaginei Foi Até o Ervaso Que chegou pra mim Eu falei Você notou que o governador Lhe chamou pra conversar O Ronaldo Guerra Lhe chamaram pra conversar Porque vira alguma coisa em você Uma coisa que nem eu tinha visto Nem meu pai tinha visto Nem o Odon tinha visto A gente só foi ver Quando Depois Depois do convite Isso fruto do trabalho A gente já chega no final É Caramba É Passou Falta dois minutos Mas dá pra concluir Aí O João foi lá na Câmara Aí João Me chamou Ele retirou da Câmara Alguém Sim, sim Tá, tá Nem o prefeito Luciano Cartacho Eu vou deixar aqui registrado Nem o prefeito Na época Luciano Cartacho Foi buscar um vice Da Câmara Ele prestigiu Um vice de partido Ele com grandes vereadores Que ele tinha Cícero repetiu o gesto agora A trazer Dinho Na eternidade E aí eu queria dizer A você Deixar registrado Não foi uma agenda Pra colocar Dinho Como prefeito Sim Nós tínhamos uma agenda administrativa Que eu tinha que representar O prefeito em Brasília Uma reunião importante Eu viajei E Cícero olhou pra mim E fez É a hora de colocar Dinho como prefeito Não precisaríamos Porque era menos de 20 dias Eu acho que Cícero já está mostrando a você O caminho de Brasília Eu acho Eu acho Ei E o blog do Décio Deu com exclusividade Na sexta-feira Foi o primeiro Foi o primeiro Eu estava No Mandaíra Shop Almoçando Já era Quatro e pouco da tarde Você se encontrou com o Léo Foi não, rapaz Não contei não Eu Era quatro e pouco da tarde De uma vez Eu fiz Você não está sabendo primeiro De o que é ele Foi Era quatro da tarde De uma sexta-feira Eu saí daqui Como hoje Fui com minha esposa Selma Serafim Almoçar Lá no Mandaíra Shop E a gente ia assistir O filme A gente ia assistir O filme Marighella Marighella Aí Almoçando Não eram os anões De Marconi Marconi tem sete anões Que ele esconde Embaixo da mesa Traz informações Mas uma fonte Desce Quero o exclusivo Deu tempo de morrer ao bicho Eu quero Presidente da Câmara Dinho Vai ser prefeito Se está bem com ele Eu estou bem com todo mundo Eu só não me dou bem Com quem não está fazendo bem Ao povo Mas Como assim Não é Léo que assume não Não Cício vai para a Espanha Léo vai para Brasília Junto com Diego Tavares E Dinho assume Três Sabe que coisa boa Porque involuntariamente Cícero Fez Repetiu o gesto E o último O último prefeito A assumir Se eu não me engano Foi Hervásio No tempo de Cícero Cícero Sob o seu comando administrativo Amanhã o prefeito Cícero Retoma E mais Na sua vida Pelo que eu entendi Não muda nada A correria É a mesma Com espaço para opinar Para ajudar a decidir Vocês formam uma dupla Não é sertaneja Porque estamos no litoral Mas vocês formam uma dupla Cícero e Léo É Eu queria agradecer Dessa você aí Tola Marconde A Jota A professora União Dizer da satisfação De estar aqui presente Dizer que Fico muito feliz e honrado Eu acho que política Se faz desse jeito Com humildade Com o pé no chão Sem ganância política Não é o poder pelo poder Eu não quero ser candidato Por ser candidato Eu tenho que ser candidato Por que Que eu tenho que mostrar A população Por que de ser candidato E eu acho que a pergunta principal Tem que ser essa Para a população de João Pessoa O olhar voltado Para a população Para o cidadão Que está nos ouvindo agora E nos vendo Através das redes sociais Então Agradecer a vocês Dizer pela Dizer o carinho Que tem por cada um de vocês Independente De apertar ou não apertar De fazer De fazer a crítica E eu entendo A crítica construtiva Eu acho que esse é o papel De vocês aqui Dessa E eu só tenho a agradecer E agradecer Na Rádio Escuta Que tudo que vocês comentam aqui Vem para a gente Para a gente poder responder Em primeira hora E agradecer ao CIC Que está lá No Rádio Escuta E agradecer E ver se o Marco Ainda dá tempo De pagar pelo menos Marcos Vinicius E Janildo Silva Vocês levaram falta